Olá, meu nome é Girlene do canal Vlog Girlene Cultivando Plantas. Estou aqui para mostrar para você o meu coleus, como está lindo, maravilhoso. Olha só a coloração dele. Estou aqui também para mostrar algumas dicas sobre o cultivo dessa planta do coleus. Lembrando que quanto mais sol ele pegar, mais colorida a sua folhagem vai ficar. Ele é uma planta que deve sempre estar mantendo úmida, a terra sempre úmida. Até coloquei aqui esses restos de grama seca para poder proteger o solo. Lembrando, pessoal, que esse coleus, para poder ficar dessa forma aqui, todo cheio, com crescimento moderado, menor, vocês têm que fazer a poda. Pode estar fazendo aí, uma dica que eu dou, é a poda apical. O que é isso, pessoal? A poda apical nada mais é do que você juntar os dois dedos, o polegar e o indicador. E aqui, ó, onde está nascendo esse broto aqui, ó, vem aqui e faz a poda. Aí, arranquei, tá vendo? E se você quiser fazer em todo o seu coleus para controlar o crescimento, ele ficar robusto, todo cheio, né? É arredondado, bem cheio o vaso, você pode fazer em todas as gainhas, aqui, ó. Aqui tem uma gainha, essa aqui eu acabei de fazer, essa aqui é uma outra gainha. E aqui em cima, veja só, que eu fiz a poda e logo aqui tá saindo, ele cresceu ao redor, saiu várias galhas. E aqui ele tá saindo aqui, ó, duas mudinhas aqui em cima. Aí, se eu quiser, eu posso arrancar as mudinhas ou podar, e aí ele vai tornar um coleus bem cheio no vaso, né? Veja bem que ele tá aqui em cima da pia, eu coloquei ele aqui pra poder ficar melhor, pra poder mostrar pra vocês. E como que eu faço a muda de coleus? A muda de coleus eu gosto de fazer pela estaca. Esse aqui, eu ganhei uma estaca, né? E veja só, como tá enorme. Aí, estaca, pessoal, nada mais, né, do que uma gainha dessa aqui. Deixa eu ver aqui, fica melhor. Uma gainha dessa aqui que tá brotando. Aqui, ó, aqui é uma gaia, é uma estaca. Aqui vem outra estaca. Olha, olha só. Aí, eu venho aqui. Deixa eu ver se por aqui fica melhor. Eu venho aqui com a mão mesmo. Com a mão mesmo eu vou... Deixa eu virar o vaso. Olha só. Com a mão mesmo, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, ó. Olha, olha só. Aí, a estaca soltou. Soltando a estaca. Olha só. Já é uma muda. Soltou a estaca. Olha só. Tá vendo, pessoal? Aqui é só pegar um vaso com terra. E plantando a estaca. Então, é isso. Pra quem quer cultivar uma folhagem linda, de fácil cultivo, que gosta de sol, pode ser cultivada também na meia sombra. Ter bastante cuidado com o sol também, viu, pessoal? Quando a gente fala planta que gosta de sol, mas são aquelas plantas que são adaptadas ao sol, aos poucos. Veja se ela gosta de sol, mas ela não gosta de terra seca. Se ela pegar muito sol nas folhas e secar a terra, o que é que vai acontecer? Ela vai desidratar. Desidratando, você pode estar perdendo seu coleus também. Então, muito cuidado. Mantenha a terra úmida, né? Se você quiser uma coloração bonita do seu coleus, só colocar no sol, né? E manter a terra úmida. Então, acompanha aí no Cultivando Plantas, né? No vlog de Helena e mais um vídeo aí no meu canal.